Fala galera, Sky Hunter na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Blitz e Mortal Soul e dessa vez galera, estamos aqui pra falar sobre o novo banner de arma que chegou galera, no lugar aí que a gente esperava o Hyori Maru né, que seria Zanpakuto do Toshiro, não chegou a Zanpakuto do Toshiro, mas eu já imaginava devido não ter tido a atualização com a chegada do personagem nessa semana que passou. Mas acredito que galera, que no máximo, no máximo, na próxima semana aí, já devo estar tendo aí, sei lá, uma atualização, alguma coisa assim, trazendo esse personagem. Então o próximo banner galera, daqui 14 dias, 15 dias, vai estar chegando com certeza aí o Hyori Maru, porque já vieram dois banners de armas seguidos, então a tendência é o próximo vir um personagem, beleza? E lembrando galera, já aqui no comecinho do vídeo né, vou lembrar da live que vai ter mais tarde galera, mais tarde vai ter a live aqui girando o evento de Halloween, beleza? Finalmente vamos estar pegando a Nemo de Halloween galera, tem 92 chapéus aqui e 64k, então dá pra chegar aqui galera, tranquilamente no giro de número 300, que é o meu objetivo. Pra conseguir aqui a arma da Nemo e conseguir aqui ó, as peças necessárias para poder colocar ela no máximo que eu conseguir na hora da live, pra gente poder testar o time na arena. Vou pegar também fragmentos da Haribel, pra poder upar o Orsoul dela, então vai ser top demais galera, vai ser muito boa essa live, beleza? Então não perca, vai começar lá pras 8 horas da noite galera, beleza? Eu vou confirmando nos grupos, mas provavelmente vai começar um pouco mais cedo, vai começar às 8, então galera, fica esperto que vai ter live mais tarde, mas de qualquer forma eu vou estar avisando todos os grupos. Enfim galera, vamos começar a falar sobre aqui o banner de armas, que veio duas armas muito roubadas, muito roubadas mesmo. Ah galera, não esquece né cara, se você está assistindo aqui, deixa o likezão aí, beleza? Não custa nada. E se você não é inscrito, se inscreva no canal, pra não perder nenhuma novidade, que tem muita coisa boa pra chegar no game. Galera, vem comigo. Vou estar fazendo aqui o giro de graça, eu nem girei de graça pra deixar pra girar com vocês. E veio aqui fragmentos da arma né, que eu já mostrei pra vocês várias vezes, mas aqui ó, tenho várias armas aqui ó, esses pegando em pouquinho, em pouquinho, em pouquinho. Daqui a pouco né, eu consigo pegar talvez uma arma de graça, beleza? É aos pouquinhos, aos poucos, aos poucos a galinha vai enchendo o papo né, e a gente vai conseguindo aí ó. Tô separado pra mais tarde também galera, 159 aqui ó, fragmentos universais, beleza? Tô separado aqui também, mas 52, não tem muita coisa mais, é alguma coisa, tenho 16 dessa aqui, tenho um pouquinho disso aqui também. E tenho aqui 13 dessa, e mais 8 dessa aqui, pra gente poder tentar colocar ela no máximo que a gente conseguir. Vou até abrir isso aqui também né, vai que mais uma... É, a ficha de gaspon também não tá ruim. Beleza galera, vou abrir isso também na live também, deixar pra abrir na live, ver se aqui, ver quantos vem. Tem 9 aqui, já vai dar um complemento. Mas enfim galera, vamos começar a falar um pouquinho sobre as armas que nós temos aqui no evento limitado. Temos a arma do Dangai galera, e a arma da Sode. Sode, a nova deusa tartaruga né, quinta geração. Dangai, um dos personagens mais, assim, utilizados pra dano. Ele é um personagem muito bruto na questão do dano né, muito top mesmo galera. Incrível, é um personagem excepcional. Ambos aqui são excelentes personagens. E lembrando sempre que nesse banner aqui galera, tem todos esses personagens aqui. Só que lá embaixo, olha aqui ó, nós temos a chance de sim, pegar o personagem 3 estrelas. Então caso você esteja girando e tirar aqui uma caixinha dessa aqui com um personagem 3 estrelas, não se espante galera. É possível, eu já consegui pegar isso, não nessa conta, mas uma outra conta minha que eu tava fazendo um teste. Mas eu consegui pegar uma caixinha dessa com um personagem 3 estrelas. Se não me engano foi o Vasto com o Kiorho, o Vasto com o Aizen, eu acho que o Aizen defensivo, uma coisa assim. Sei que foi um desses banners aí, numa outra conta que eu tava. E eu peguei e girei aí pra testar e conseguimos. Temos fragmentos da arma e fragmentos aqui. Ah Sky, qual é o gasto mais ou menos? Galera, geralmente, contando com o retorno, dá um gasto de 16 mil jades, contando que você vai pegar o retorno sobre isso. Então deve ter uns 20 mil jades, talvez, pra poder pegar uma arma. Por isso que eu falo galera, que importante você focar quando o personagem for lançado, já colocar ele 5 estrelas. Porque você vai gastar fragmento universal galera, 150 fragmentos universais. Você vai botar o personagem, no caso, 5 estrelas, né? Que seria um personagem aqui, nível UR, né? De banner. Tá vendo aqui, ó? 150. Você vai pegar o personagem 4 estrelas e vai separar os 150 aí, pra colocar 5. Galera, vai te adiantar muita coisa, mas muita coisa mesmo. Você já vai começar com o personagem com arma, que já é um grande adianto, né? O personagem full arma logo aí. E também, galera, você já vai economizar jades no próximo evento. Você não vai ter necessidade de pegar. Imagina eu, no meio do evento, tendo que escolher entre pegar a Nemo ou pegar a arma da Sodee. Claro que eu ia pegar a Nemo, óbvio. Mas, tipo assim, é me quebrar as pernas legal, galera. Porque eu tenho que ter 2 focos de gasto no meio do evento. O meio do evento não é pra isso, né, galera? O evento é pra gastar jade. Banner é pra gastar fragmento. E pedra de 100 caimão. Fica esperto, essa é uma dica muito importante. Show! Vamos falar um pouquinho sobre a arma dos dois aqui, rapidão. Começar aqui com o Dangaizão aqui, ó. Que o Dangaizão é muito roubado. Cadê? Até passei ele aqui, ó. Eu não utilizo, galera, que você sabe que eu uso o time feminino. Então, o Dangaizão, pra mim, não faz muita diferença. Ele também não... Tipo assim, ele tem um War Soul bacana. A constelação dele aumenta o dano do especial de todos em 1%. Eu queria liberar, mas pra isso eu preciso de fragmentos. E aqui também, galera, tem isso aqui, ó. A taxa de crítico de todos os personagens aumenta 3%. Então, qualquer personagem dentro do jogo é importantíssimo. Beleza? Então, pegue todos os personagens. Pra mim, só falta mesmo a personagem que eu vou pegar hoje, galera. Que é a Nemo, aqui do evento. Só falta ela. Hoje eu vou pegar e fecho todos os personagens. Ou seja, todas as constelações, todas as passivas. Tudo, galera. Muita coisa vem como personagem. Beleza? Vamos voltar aqui pro Dangai. Comentar sobre a arma dele. Show de bola. Mugetsu não poderia ser uma outra arma, né? Não poderia ser um outro nome, um outro ataque, né? Mugetsu aí, muito top. Causa dano a uma linha inimiga com 25% de dano extra. Alvos com mais de 50% de vida. Lembrando que ele é dragão. Então, ele já vai começar com um dano extra de 50%. Show? Não, com 25% de dano extra. Alvos com mais de 50% de vida. Opa, errei. Com 25% de dano extra. Beleza? Caso o alvo tenha desvantagens, o dano, em caso de crítico, aumenta 30%. Em caso de crítico. Então, quando ele não dá crítico, o dano não fica tão absurdo. Vamos pra arma despertada, que é o que a gente quer ver. Despertar Mugetsu. Causa dano a uma linha inimiga com 40% de dano extra. Você ganhou 15% a mais de dano extra. Galera, eu tô falando 15% aqui. Mas, se você olhar aqui na parte de baixo, você ganhou também 35% a mais de dano de habilidade. Muito bom. Show? E aqui, ó. Caso o alvo tenha desvantagens, o dano, em caso de crítico, aumenta 60%. Sky, qual é o orçou que eu tenho que utilizar? Cara, você vai utilizar o orçou da destruição. Que vai te aumentar o dano e, ao mesmo tempo, vai te dar essa parte aqui. É, no caso, ativar o crítico. Pode ser que você ative. E tem também o orçou de crítico. Que é pra você realmente ativar o crítico. Show? Ah, Sky, tem como colocar uma outra orçou pra fazer com que ele dê crítico? Então, galera, vem comigo. Nesse evento aqui, ó. Temos essa orçou aqui, ó. Aumenta seu próprio ataque e, ao usar o especial, aumenta sua própria taxa de crítico em 3%. Não lembro quanto que chega isso aqui no máximo. Não sei se é 10, 12 ou 15. Mas, de qualquer forma, galera, é bastante coisa. Então, dá pra você chegar num nível bem legal com isso aqui. Você bota essa orçou que aumenta a taxa de crítico. Com orçou de crítico, cara, no dangai vai ficar um absurdo. Essa orçou aqui fica muito top no dangai. Ou em qualquer outro personagem que dependa de crítico. Qual, Sky? Kid Biakua. Beleza? O Kid Biakua, quando você dá crítico, ele ativa aí o sangue quente, né? Pra todo mundo. Então, é importantíssimo ele dar o crítico. Esses personagens que é importante dar crítico, essa orçou aqui cai como uma luva. Beleza? Mas, é claro que, enquanto eu tô falando, galera, é uma orçou cara. É uma orçou de evento. Então, você tem que pensar se vale a pena ou não. Essa orçou, já comentei sobre ela. Beleza? Não vou estar falando nesse vídeo. Depois, você dá uma olhada nos vídeos que eu falei sobre todos os orçou de evento. Só dei uma passada pra dar uma reforçada aqui no caso do dangai. Show? Show de bola. E aqui, galera, fechamos a arma do dangai. Despertada. Muito roubada. Muito forte. Mas, quando dá crítico. Sem crítico, não é tudo isso. Aqui, dá sode. Vamos pra arma da sode. Você vai ver que é muito top também. Olha só. Sem. Aqui tá despertada, né? Tsuginomari. Tsuginomari, né? Hakuren. Acho que é assim. Tsuginomari. Hakuren também despertada, né? Vamos lá. Causa dano a todos os inimigos, né? Diferente do dangai. Ela ataca todo mundo. O dangai é completamente voltado pro ataque. Ela é completamente voltada pra defesa e também controle. Então, vamos lá. Geada ao alvo por dois turnos. Então, ela vai causar aqui, galera. Olha só. Reduz a taxa de dano. No caso, em 10%. Reduz a taxa de dano em 10% de todo mundo. E no fim de cada turno, causa 6% do limite de vida de dano. Até o máximo de 120% da Sodê. Então, galera. Ela é uma personagem que depende aqui no caso do ataque dela, né? Pra poder melhorar essa habilidade. Porque o ataque dela é um limitador. O ataque dela limita esse dano pra não ficar um troço muito absurdo. Só que, ó. É 6% do limite de vida de dano. Tá vendo? Aqui, eu entendo, galera, que é a vida do personagem. Show de bola. Só que o que quebra a gente é o limitador. Que é aqui 120% do ataque. Por isso que eu upei aqui, ó. As estrelas do ataque da minha Sodê. Em vez de upar as estrelas da defesa. Ou as estrelas daqui da vida, né? Upei logo o ataque. Que aí fica top demais. Mas, continuando aqui. Após o espetado de sua arma, o dano e a chance de congelamento aumentam. Não vou falar isso aqui. Vou falar logo o despertado. Que não tem motivo pra gente estar falando aqui. Vamos falar aqui, ó. Causa dano a todos os inimigos. Geada, né? Ageada, galera. Reduz a taxa de dano em 10%. Mesma coisa. A ageada não muda nada. Beleza? Ah, Sky, o que que muda então? Vamos lá. Você tinha 20% de chance de congelar o personagem. Agora a gente tem 25% de chance de congelar. É muita coisa. Beleza? É bastante coisa. Ah, Sky, como assim? Vamos lá, rapaz. Eu mostro pra vocês. Vamos nos personagens também que causam congelamento. Olha aqui. 15% de chance de causar congelamento. Ataca todo mundo. 15%. Vamos em outro personagem aqui. Cadê ele? Tá aqui, ó. Ele com arma despertada, galera. 25% de chance de causar congelamento. Tá vendo? É o máximo que a gente consegue. Acredito que a Hulk aqui, ó, também despertada, deve ter uns 20%. Ó, 20% de chance. Então, ela tá no mesmo nível de congelamento do Toshiro. Beleza? Claro que você vai entender por que que ela congela mais do que Toshiro. Vamos lá. Sky, o Toshiro não congela tanto quanto a Sode. Por quê? Olha só. Vem comigo aqui, ó. Deixa eu terminar aqui que eu vou explicar pra vocês. Tem 25% de chance de causar congelamento ao alvo por um turno para cada inimigo congelado por esta habilidade. Recupera 10% de vida e 100% de fúria para cada inimigo congelado. Por isso que eu utilizo, galera, aqui, ó, a Warzone Marcial de Quebra pra ter mais controle. E eu utilizo aqui também a do Aizen pra poder roubar defesa. Enfim, toda essa parte aqui é importantíssima. Show de bola. Vamos pra cá. Cadê? Por que Sky aqui a Sode congela mais do que Toshiro e congela mais do que todo mundo? Vamos lá. Ela tem a parte da taxa de resistência elevada, receber o ataque, tem aquele negócio de não tomar dano. E essa parte aqui, ó. Cada vez que recebe um ataque, o atacante recebe um nível de friagem até o máximo 4. Show? Ao lançar o especial, cada nível de friagem possuído pelo alvo dá, é a este, 5% de chance de receber congelamento e perde friagem. Então, galera, friagem nada mais é do que uma probabilidade maior do personagem tomar um congelamento. Então, quanto mais ela apanha, show, mais ela tem chance de congelar. É mais ou menos assim. E é 5%, galera. Mas não dá pra juntar muito, porque dificilmente ela vai perdendo, assim, fúria e não consegue dar, especial, porque ela é tartaruga. Então, cada vez que ela apanha, ela recebe um nível de friagem, o adversário, né? Então, bota aí que eu consigo bater duas vezes. Você vai pegar aí 10% a mais de chance de congelar. Fora aqui que eu já tenho pra aumentar a chance de congelar. Já upei outros personagens aqui também que ajudam nisso. Por isso que a minha congela pra caramba. Show de bola? E essas são as duas armas do evento. E aqui, o evento caixa de almas, que é a arma do Dangai e a arma também da Sode. Ambas as armas valem muito a pena pegar, galera. Não tem uma arma melhor do que a outra, porque são armas totalmente diferentes. Uma é pra resistência, controle, congelamento e tudo mais. E o outro é dano, dano crítico. Enfim, galera, tudo isso daí. Show? Muito roubado, galera. Muito roubado mesmo. Top. E é isso aí, galera. Se você gostou, se você curtiu, não esquece de deixar o like. A noite, galera, 8 horas, vai ter a live. Então, vamos que vamos. Levanta o Mubusel, faz a Genk Dama, eleva seu Cosmo. Faz o modo Senin, sei lá, rapaz. Manda sorte pra mim, galera, que eu vou estar girando aí. E eu conto com vocês à noite, pra gente estar brincadeira aí de girar o troço. A gente vai testar ela na arena. Nem joguei arena, tô aqui em terceiro, deixei pra jogar depois. Me bateram aqui, perdi uma. Não importa, galera. Mais tarde vai ter live, vou estar girando aqui, vou estar enfrentando o Místico também, só de zoeira. Mas o meu objetivo é derrotar o Uki Oha, que voltou a me ganhar. Mas, enfim, na live eu explico melhor. E é isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!